Joga a mão pro alto, chacoalha e treme Sabe onde tu tá, sabe onde tu tá, sabe onde tu tá Tá no show do... Chacoalha e treme, tá no show do... Chacoalha e treme, tá no show do... Tá no show do... Tá no show do... Canta comigo... O brabo... O brabo... O brabo... Sabe quem tá tocando... O brabo... 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 Chacoalha e treme... 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 Abertura